Hoje em Brega e Chique Esse aqui é o Dr. Herbert O Dr. Herbert se matou no dia 16 de fevereiro Fingiu que se matou Nesse dia Herbert Alvaray, meu marido, tomou um avião pra Europa com o nome de Cláudio Serra Brega e Chique, últimos capítulos Hoje, meia-noite e quarenta e cinco E também, duas e meia da tarde, no Viva